A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Um bobeiro que eu ouviu. Porém, você não vai ficar com isso? Após perceber que você não pode ficar com alguém do seu gobo, você não vai ficar com alguém. Não vou ficar com você progá-lo na sua mão. Eu vou ficar com uma mão. Olha só. Ainda não. É isso aqui. Vem cá, meus amigos estão não conseguindo viver. Isso é isso. Meu Deus por ter sido vendido. Eu falo em que seja salido. Não, não acredito. Fiquei com, não sou eu. Mestre, não me deixei. Tem que ser o meu casamento? Não é que era. Sim, não é que era. Acho assim. Não tem nada ao vivo, e não vai morrer. E aí E aí E aí E aí E aí Então, o que é isso? Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Vamos lá. É o que está aqui? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Você vai entrar no meu lado, não? Não, não. Você vai entrar no meu lado. Sim, eu não tenho! Ei, pai! Ei, pai! Você vai entrar no meu lado? Você vai entrar no meu lado? Ei, pai! Ei, pai! Ei, pai! Eu não tenho nada a honra também, não tenho nada a honra Não tenho nada a honra Você não tem nada a honra No meu filho é um filho Você está nervoso Você que se vê no cara? Você tem que usar esse tipo de plastica? É isso aí! Eu estou comentei! O que é que é que é que é o que é que você vê? É isso aí, mas eu estou comentei. Ahaiyoo! Mas eu não sei que é que é uma mãe, mas eu não sei que é que é que é que é que é que eu venha. Ahaiyoo! Eu gostaria de fazer isso aí. Ahaiyooo! Eu só estou comentei que você não vai fazer isso aí. Só que eu não sei que você não vai fazer isso aí. Ahaiy! Eu não estou vendo isso aí. O que é que é que é que é que é? O que você quer dizer? Você quer dizer, Meus? Você quer dizer, o quê? Você quer dizer, eu... Não sei se eu! Você quer dizer, eu vou embora! Eu vim ali, eu vou embora! Ninguém vai embora! Esses são bem-vindos! Gostei se tornando até uma boa! Mas não dá conta do dia, ele dá conta do dia e ele dá conta do dia. Tudo que você quer dizer, ele acha que está em dinheiro. Eu só queria saber que se quando você quer fazer, você pode fazer com um filho? Sim! Meu filho, eu não sei se que ele quer fazer com um filho assim. Eu sei que não sei se que ele está no seu dinheiro. Você sente que ele está no seu larga. aqui lá eu quero dizer a gente corra não tem não tem ou não não tem ver a gente vai não se não isso ninguém para Não, 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 não. Folha! Vi só a feita. Vágonha é assim? Não, você precisa perder? Vámonha é assim! Vámonha, deixa! Vámonha. Vámonha! Vámonha é assim! Vai! É assim que retoma! Vámonha! Não, 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 não. novo você sabe que você é isso meu Deus você tem que meilleureza não que eu estarei não sei? tudo bem tudo bem tudo bem Alô jund dão jund jaja, xa hang hang, o dia xa hang hang Oka tem, oka tem, nangalakha tem Oka tem, oka tem, nangalakha tem